Já se imaginou como comentarista da Rádio Coritiba? Este cara aí é sócio coxa branca e adquiriu a experiência de comentar um jogo contra o J. Malusselli no site Coritiba Experience. Está ansioso? Oi, estou muito ansioso, né? Primeira vez ou já comentou algum outro jogo? Primeira vez, mas já fui em vários jogos. Como atestador, né? É, o Ramon, que é o apresentador aqui da Rádio Coritiba, comentou comigo que você é ouvinte assíduo aqui da rádio. Como que vai ser pra você que ouve a rádio agora ser comentarista? Vai ser uma experiência bem diferente do que eu estou acostumado. E vamos ver o que vai dar, né? É, é um pouco diferente, porque eu nunca fui, mas quando eu entendo um pouquinho de futebol vai ser tranquilo. Mas vamos ver o que vai dar, né? Ramon, o que precisa pra ser um comentarista de rádio? Ah, eu acho que principalmente ter a força de vontade, querer estar aqui, dar a sua opinião, né? Ainda mais falar sobre o Curitiba, falar sobre o amor, sobre o futebol, o respeito que tem pelo Curitiba. Então, eu acho que é o principal pra estar aqui junto com a gente. Ah, quem saca a gente aqui na bancada? Ele, tipo, coxa branca de quatro costados, surgiriam já antigamente. O Val Milton, ele que comprou a experiência do Curitiba Experience e está aqui com a gente. Boa tarde, Val Milton. Boa tarde, Ramon. Estamos em conta aí. Vamos lá e 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 vamos lá. A história do jogo hoje, uma vitória fácil, uma vitória difícil ou nem vitória? A vitória é uma vitória fácil. Ah, tá certo. Vamos que vamos com tudo pra cima do Jotinha. Então, galera, mais uma vez, obrigado a todos. Agradecer ao Val Milton. Ele comprou o Curitiba Experience para ser o comentarista Experience aqui na Rádio Curitiba. Foi muito bem, fico convido para você voltar mais vezes, participar também da Rádio Curitiba, nossa programação e, infelizmente, o placar no jogo não deu muito certo, mas, enfim, espero que você tenha gostado muito da experiência, que sirva de exemplo para o torcedor participar mais com a Rádio Curitiba, ficar à vontade e a gente espera uma próxima já na programação e também no próximo jogo a galera estar aqui junto com a gente. Obrigado. Valeu. Eu obrigado e eu quero agradecer ao meu amigo Ramon e valeu muito a pena adquirir o Curitiba Experience. E valeu, estamos juntos. Valeu. Um abraço. Acesse coritiba.com.br barra Curitiba Experience e escolha a sua experiência favorita. E aí E aí E aí Tchau.